Nothing more for you Eu continuo aqui no VG Pizza & Grill Uma casa bacana, um local bacana, aconchegante Pra você vir com a família e curtir uma noite diferenciada aqui na VG Um jantar aqui, uma pizza, realmente você vai encontrar aqui no VG Pizza & Grill Eu estou ao lado do Clodoaldo, que é o gerente aqui do estabelecimento E vai falar pra gente sobre tudo o que oferece esse estabelecimento E a programação da semana Primeiramente, parabéns aí pelo empreendimento, né, Clodoaldo? Você e o Fernando estão montando esse novo ponte, podemos dizer assim Pra esquecer as coisas do passado Uma novidade mais grande Como é que funciona? Fala um pouco mais sobre a VG Pizza & Grill Então, hoje era uma data de inauguração do VG Pizza & Grill A gente está vindo com uma administração diferente, um trabalho diferente Tentando fazer com que a família, aqui é um ambiente familiar Aqui é um espaço família, até que você vê o parquinho Um espaço grande, um espaço aconchegante A família vem e tem as animadoras que estão aí Estão aí prontas pra atender os filhos de vocês Uma localização privilegiada no centro de VG Centro de Vargas Grande Um espaço de estacionamento interno Temos nosso estacionamento pra mais de 30 carros E a rua também, que sempre tem espaço, bastante E a gente tem várias novidades com essa inauguração De terça a domingo A gente está com o Happy Hour de Chope Caneca Cerveja original Caneca R$ 6,90 O Chope é? Brama Chope Brama Brama, caneca E a cerveja original No valor de R$ 9,99 Das 17h30 às 20h Toda terça feita? Toda terça, de terça a domingo Terça a domingo Olha que novidade pra você de VG aí Olha a novidade pra você também da região aqui Chope a R$ 9,90 Chope da Brama R$ 6,90 R$ 6,90 Menos ainda E a cerveja original R$ 9,90 De que hora? Que horas? Das 17h30 às 20h Olha aí, vem curtir aqui O que mais? Além do Chope, além da cerveja Temos o Happy Hour de drinks Caipirinha, Caipirosca Vários drinks da casa que a gente oferece Todos eles com preço Happy Hour, preço promocional E além disso, além do drink Também temos as porções Que estão todas com preços diferenciados E a pessoa que quer fazer um evento corporativo aqui Clodoaldo Com a família, com os amigos Com a empresa Como é que faz? Se também locam pra isso? Com aniversário, casamento? Isso, a gente tem uma promoção De a partir de R$ 1.500 Até 30 pessoas em diante A gente já tem esse pacote De R$ 1.500 acima E como que funciona esse pacote de R$ 1.500? Isso é um rodízio de pizzas São 6 a 7 Até 8 sabores de pizza Depende do que o cliente escolher A gente vai sentar e vai negociar Batata Dois tipos de massas E refrigerante de água A vontade Isso aí é pra 15 pessoas? Não, 30 pessoas 30 pessoas Olha, são R$ 1.500 barato A partir de R$ 1.500 Barato, barato Isso é uma novidade mesmo É pra gente trazer a população Vargas da Grandência Aqui pro VG Pizzegril Exatamente E além do mais Você também oferece aqui Um atendimento personalizado Né, meu amigo? Sim, a gente tá com uma Com uma filosofia De trabalho diferente Eu sempre trabalho De uma filosofia De que o cliente Ele é o mais importante Pra mim É ele que coloca o pão Uma comida na minha mesa Então, essa é a minha Preocupação principal Então, o cliente que vem aqui No VG Pizzegril Pode ter certeza Que ele vai ser muito bem atendido Ele não vai deixar de nos Sempre estar vindo aqui Nos visitar Exatamente Agora vamos ao endereço Do VG Pizzegril Que tá localizado aqui Na Vaz da Grande Pra quem não é na Vaz da Grande Vai saber onde é Tranquilamente Agora pra quem não é Aqui é da região Fala, mas onde que é O VG Pizzegril? O Rodo Aldo vai explicar Avenida Couto Magalhães No 726 Centro-Norte Vaz da Grande Dá uma referência aí Próximo da Todimo Próximo da Todimo Eu vou dar uma referência Pros mais antigos Pros mais antigos Pessoal das antigas Não, uma outra referência Quem não lembra do meu canto Quem não lembra Da Pampulha Show Bar Ao lado do Pampulha Show Bar Onde é o posto de gasolina Ao lado da pracinha ali Aqui é O VG Pizzegril Parabéns pelo empreendimento Quer deixar mais uma mensagem Pra quem tá assistindo O programa em casa agora Meu amigo Mais uma informação A mensagem que eu quero deixar É o seguinte Venha nos visitar Venha nos conhecer O nosso trabalho Eu tô nesse ramo Há 30 anos Desde os meus 17 anos E a minha filosofia é O atendimento Principal Claro Eu tenho que ter uma comida boa Um atendimento legal Pra quê? Porque o cliente Ele quer vir Num ambiente legal E comer uma comida boa E isso nós oferece E as crianças vão estar aqui Pra brincar Dá uma geral aí Passa Nos brinquedos Que as crianças vão estar Enquanto o pai A família lá Tá lá fazendo sua refeição Conversando Batendo papo Trocando a conversa da semana Em dia O que passou durante o dia Em dia Trocando essa conversa As crianças estão aqui Brincando e se divertindo Isso Isso E não deixando de lembrar Dia 12 Dia dos namorados Quanto é a promoção Dia 12 dos namorados A gente tá elaborando Uma promoção especial Pro dia dos namorados O dia todo aqui Vai ter uma promoção Vai ter uma promoção Bacana dia 12 Embora que a gente Já vai estar com Essa mesma programação E com mais novidades ainda Pro dia dos namorados Telefone de contato Pra pessoa que quiser Fazer uma reserva 992004004 Mais uma vez 992004004 É isso aí Eu indico pra vocês Esse local maravilhoso Aqui na VG Ao lado do antigo Pampulha Show Bar Quem não lembra do Pampulha Clodoaldo Gerentão Vai estar aqui Pra poder te receber E eu continuo aqui No VG Pizza e Grill O novo point da VG Pra você Tamo junto